Música 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 Sinto o amor em mim, mas por meu lindo me sentir assim, sou feliz. Eu tenho essa força capaz de soltar, por esses olhos a vir me dar, eu te amo com todo o meu corpo, eu te amo. Eu te amo, te amo Senhor, eu te amo, honra do meu amor, eu te amo, te amo Senhor, eu te amo. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, aleluia, aleluia, sem louvor.